Oi gente, eu sou o Fê, que bom, hoje tá aqui mais um vídeo e o vídeo de hoje é meio diferenciado, como vocês já puderam perceber aí, eu estou sem facecam, ó meu Deus, quanto tempo que eu não trago um vídeo sem facecam, véi. Acho que nos últimos 3 meses vocês não vão encontrar nenhum vídeo meu sem facecam aí pelo meu canal, né. Mano, até no canal do Diniz, quando eu gravei pro Diniz, quando eu zoei lá o canal dele, eu acabei gravando com facecam. Mas eu gravei agora um pro canal do Ghost, né, que ele tá viajando, então passem lá no canal do Ghost, vai ter vídeo meu lá. Então agora eu decidi tá gravando mais um vídeo aí sem facecam, não sei, eu só tô com vontade e é isso aí, não tenho motivo absolutamente nenhum. Mas eu quis dar uma diferenciada, beleza? Então bora pro vídeo e vamos lá. Pra mim é muito estranho ficar jogando sem facecam, porque é algo que eu já me acostumei realmente, tá ligado? E agora tipo, tá gravando sem facecam, é algo que tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que que não tem um monte de luz na minha cara? Por que que a câmera aqui não tá, não tá a vermelhinha, né? Que no caso minha câmera fica vermelha, a luz da minha câmera fica vermelha quando eu estou gravando, né? Eu nem vou pra esse baú aqui, velho, eu vou lá pro do meio, que eu acho que é melhor, acho que é melhor que tem mais coisa, né? Ah, tá, pelo menos tinha um peitoral. Pelo menos tinha um peitoral e mais enderpeer, eu queria pegar umas jorubéia, né? Tá, deixa eu dar um rush aqui, louco, porque a gente tem que pegar alguns itens melhores, né? Tá, não tem varência por enquanto. Por enquanto, o cara caiu aqui do meu lado, né? Aí ele acha que ninguém viu, mas eu vi, eu vi tudo. Meu Deus, quanta gente! Tô, 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 tô. Não, você não vai matar todo mundo, não. Ah, esse cara é hack. Nossa, ele é hack mesmo. Eu falei zoando aí, ele é hack. Matei. Ai, ai, tem outro aqui. Não, não vou morrer pra você não, rapaz. Você não me desafie. Ai, ele tá vindo. Meu Deus, corre dele. Ai, ele é o perigo. Ele é muito perigoso. Corram, salvem suas vidas. Calma. O cara falou print, tá louco? Você tá louco, rapaz? Tá louco? Olha aqui a print aqui, ó, na sua cara. Olha a printzona aqui, ó. Olha a printzona. Tomou a printzona? Então, beleza. É isso aí. Deixa eu comer outra maçã. E já taca ali um arc flash ali. Mano, se você acertar... Esse aqui, eu nunca vou ter acertado isso. Calma. Aqui. Mano, ah, eu queria acertar uma enderpeel, tipo, uma enderpeel não. Uma flash daqui de trás. Não tem como. Não tem como, é muito difícil. Por quê? Por quê? Qual foi aqui? Tá bom, então, né? Deixa eu mandar um dab aqui no carrinho. Então, bora pra próxima partida. Vamos lá. Mano, é sério. Faz tão tempo que eu não gravo sem facecam que, tipo assim, eu não tô me acostumando, velho. Eu tô... Tá estranho pra caramba pra mim, velho. Nem parece que eu tô gravando, tá ligado? Só parece que eu tô jogando e falando o que eu tô fazendo. Que geralmente isso chama gameplay, né? É, exatamente. Tá, deixa eu jogar a enderpeel pra lá. Beleza. Provavelmente eu vou cair. Então, eu já coloco o bloco. Boa. Se o Sky Minigames deixar, ligado. Agora sim. Peguei aqui. Peguei até uma speed aqui de recompensa. Só pra dar um ânimo a mais, né? Uh, beleza. E aqui é o melhor jeito, ó. Valeu, meu bom. Se foi. Esse daí só faleceu. O cara não morreu? Ah, tá. Achei que o cara não tinha morrido. Já ia ficar... WTF is that? Não, não, não. O cara vai chegar aqui antes que eu. Você vai vim? Você vai vim? Você vai vim? Então toma. Vai vim? Então toma. Aqui é meu, rapaz. Meu território. Minhas regras. Ah, ele vai pegar o baú. Mas não adiantou de nada porque eu matei ele. Nossa. Eu sou muito veloz. Eu sou muito velocista. Pera. Deixa eu descer aqui numa tranquilidade que só eu tenho, né? O cara desce se matando. Ai, que susto. Sai fora, rapaz. Ai, tem outro maluco aqui. Sai todo mundo. Sai todo mundo que eu não quero PVP com ninguém, não. Só quero comer minha maçã em paz. Desculpa, eu chamei de maçã, né, pessoal? É jurubéia. Só comer minha jurubéia aqui em paz. Só tranquilamente. Tranquilamente, tranquilo. Ok. Joga isso, joga isso. Ok. Vamos PVP, vamos PVP, então. Se quer PVP tanto... Eita, rapaz. E, e? Que isso? Como assim? Ah, tá lagado pra caramba. Ah, não. Ah, mano. Beleza, galera. Bora pra próxima partida. E, mano, sério, nem parece que eu tô gravando. Eu juro pra vocês que parece que eu tô, sei lá, fazendo qualquer coisa, menos gravar, velho. Parece que eu tô jogando e comentando o que eu tô fazendo. É isso. É exatamente isso que eu faço nos vídeos, né? Só que a diferença é que tem uma câmera apontada pra mim e coisas do tipo, né? Que é um trabalhário, trabalho escravo, que eu faço, né, pro mundo da internet. Meu Deus, não tá... Ah, agora foi. Tá, eu já jogo essa rejinha aqui, né? Porque já, já vai chegar alguém aqui e eu tô com a espada ruim. Ah, agora... Ah, des... Que? Vocês viram isso? Eu peguei a espada, mas ela não foi? Como sempre, né? Agora que se é que a espada vem, você corre, né, ô... Desgraçado. Você acha que você vai correr assim em face de mim? Não! Sai! Para de roubar skill! Salafrário! Bandido! Pilantra! Calma que eu tô... Eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo aqui, eu só tô indo. Beleza, matei. Meu Deus, tá um bonde atrás de mim. Calma que eu não tenho nada pra jogar nos caras. E eu tô com... Na verdade, eu não tô com pouca vida, né? Mas eu tenho maçã aqui pra regenerar. Eu preciso comer. Vem, então. Ai, 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 ai. Ai, por que que não regenerou a minha vida? Não entendi. Não regenerou a minha vida, não. O que que foi isso? Na verdade, não regenerou a minha fome, né? Para de bugar, por favor, Skymini Games. Aí. Boa, joga speed. Meu Deus, deu uma bugada sinistra ali. Sinistration. Calma. Agora eu vou nesse. Agora você tá correndo atrás de mim, não, o desgraçado. Tá correndo atrás de mim, né? O desgraçado. Por que que eu joguei enderpew, hein? Alguém me explica. Por que eu sou tão burro? Beleza. Ó. Põe isso aqui pra cima. O último cara está ali, o último sobrevivente, o último ser vivo. Eu vou chegar louco ali nele, ó. Ah, não. Você não vai ficar correndo, não, né? Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Toma uma maçãzada na cara. Ah, o cara é hack? Eu não sei se o cara é hack. Calma, deixa eu tirar um pouquinho mais de vida sua. Mais um pouquinho. Aí, assim tá bom. Pera aí. Que cara, por que você morreu, cara? Não, você só queria ser seu amiguinho. Tá, eu achei que esse daqui era o último, mas não era. Ou ele regenerou a vida. Ele tá de kit fênix, talvez. Ah, tá ali o último, cara. Boa. Tá, eu tive que dar um corte aqui porque eu fui espirrar. E beleza. E aí, cara, tudo certo? Como é que você tá, meu amigo? Fala aí. Por que que você não leva aqui no aquiback? Já morreu? Já se foi? Deixa eu mandar um dab aqui e bora pra próxima. Beleza, vamos aqui pra mais uma, então. Se o Sky Mini Games ajudar a liberar aqui, né? Ia ser ótimo. Tá, ok. Então eu tenho que pegar esse daqui e usar na hora certa. Porque daí não vai bugar. Aí, ó. Pronto. Esse daí foi a hora certa. Agora vocês viram aí como não levar dano. Tá passando um caminhão de 3 mil por hora aqui do lado de casa. Mas tudo certo. A gente não fica brabo. Porque a gente é da hora. Ai, meu Deus do céu. Eu podia ter levado menos dano com isso, hein? Eu podia ter levado menos dano. Mas eu fui meio lerdo. Nossa, peguei lá a Vanessita. E lá a Speedzinha. Boa. Só vai agora. Só... Meu Deus, o que aconteceu? Que? Eu tô... Mano. Que que foi isso? Que que foi isso? Tá, o cara ali vai tentar vir pra cá? Eu vou jogar Enderpy ali? Ok. Mano, tá muito lagado. Meu Deus do céu. Tá muito lagado. Sério. Não. Quase que eu morri de novo, véi. Quase que eu morri de novo, véi. Ó o maluco ali. Já já ele vai morrer também de burrice. Igual eu. Tá. O maluco conseguiu pegar um baú, véi. O que não foi... Nossa, véi. Deu uma trava. Mano, tá tudo horrível aqui. Nada tá bom. Tá tudo estranho. Ah, não. Ele roubou a kill. Na verdade, a kill já era dele. Mas tudo bem. Eu que ia roubar... Droga. Não consegui roubar a kill. Tá, coloco o peitoral. E agora a gente só vai matar os últimos dois caras e terminar com essa partida. Essa partida totalmente lagada e bugada. Que que eu estou, né? Já foi-se. Já se foi-se. Só falta o último. Beleza. Eu vou descer aqui, ó. Com toda a calma e precisão. Boa. Quero esse capacete aqui, hein. Aí. Peguei. Só falta o último cara. Não sei nem onde é que ele tá. Mas a gente vai achar ele e matar. Que é isso que a gente faz. Tá. Vou jogar certinho, ó. Sem erros. Eu joguei dentro da ponte. Mano, eu joguei... Ah, tá bom. Não, tá bom. Ai. Quase morri, cara. Que que você fez? Tá louco? Você tá louco? Você tá querendo me matar, cara? Que cara... Meu, ele tá tentando me matar, galera. Não pode. Beleza. Acho que essa aqui vai ser a última, então. Só pra... Só pra dar uma finalizada aqui, né. Só vai. E espera que agora não esteja lagado. Ah, eu esperei demais, né, mano. Ah, a gente não pode esperar coisas boas... Ai. Coisas boas do Sky Minigames, né. Ele sempre tá ali pra ferrar a nossa vida, né, pessoal. Tá. Joga isso daqui. Joga isso daqui. Pega aqui. Aê. Nice. Veste aqui tudo. E tchau. Já estou no meio. Não quero nem saber. Eu sou é louco. Eu sou é louco. Joga isso daqui. E... Aê. Boa, moleque. Boa. Já peguei aqui a vanessona. Pra dar um gás, né, mano. E esse cara aqui tá bem fortinho, hein. Não gostei disso. Não gostei disso. Não gostei disso. Beleza, morreu. Pega o peitoral dele. Que a gente é ladrão mesmo. Eita. E aí, cara. Qual é a tua, meu irmão? Você acha que você é quem? Você acha que você é quem, o... Seu... Cabeça de crocodilo. O cara já quis me matar aqui, na mão na moral. Tava mal quieto aqui no meu canto e tal. Ah, o cara... Esse cara tá de brincadeira, né. Tá de brincadeira, né, amigo. Você tá de brincadeira, né, amigo. Ah, ele tem... Ele tem um bastãozinho de crankback, eu acho. Ou não. Ou só tá morto mesmo. Beleza. Estás muerto. Estás muerto. Falta mais quatro ainda. Mais três. Comigo que são quatro. Ah, não. Cheguei. Nossa, velho. Essa enderpeel foi muito bonita. Meu Deus, o cara tá de hack? Eu não sei. Se eu vou matar... E tem que matar o de trás. Nossa, essa enderpeel foi linda, velho. Eu nem joguei no meio. Joguei no maluco que tava ali, tá ligado? Nossa senhora. Essa daqui eu vou pegar seis kills. Já foi. Mais um. Agora o último. O último tá full dima, hein. O último tá full dima. Ai, papai. Você fora, rapaz. Você acha que você quis. Pra chegar assim, me bater e sair. Ai. Calma. Põe fogo. E agora bate com a espada do Sharp 2. Já era. Já era. É a chave do sucesso. É a chave do sucesso. Sucessinho. Sucessinho. Já era. Tchau. 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 Tá lá. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, sem facecam. Ou se vocês acharam uma bosta, porque eu sou muito bonito. Mentira. Essa ideia é mentira. Mas enfim. Se vocês quiserem mais, deixa seu like aí. É nóis. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Foi, galera. Tchau, tchau. Uh.